vou lá fazer um vídeozinho aqui ó hotel pra abelha já tá aí aqui ó já tá aí na isca estão no hotelzinho aqui de casa essas abelhas são do meu irmão aí aconteceu um ataque de abelha limão lá na casa dele eu até fiz um vídeo aí da abelha limão dizimou uma colônia de atai dele atacou mais uma vez e atacou de novo aí pediu se podia colocar aqui em casa aí coloca aqui 11 11 abelha já tá aí na isca aí depois vai levar para a roça dele para transferir lá aí é complicado viu abelha limão igual falei com ele ela ela já achou já fez a rota dela ela sabe que lá tem toda vez que ela sentir necessidade ela vai lá buscar né ela chega ataca colônia mata as abelhas e rouba tudo dizima a colônia aí atacou a jatai e mirim dele lá é complicado essas aqui estão aqui para e aí já né foram tiradas lá do risco de ataque de abelha limão meu terraço todo bagunçado aqui repara não que que sobra de obra a gente trata terraço né até arrumar o terraço mas aí tá uma revoada intensa intensa porque elas chegaram ontem à noite né estão meio que reconhecendo o lugar aqui aí tá aí ó 11 11 abelha já tá aí na isca eu que só tem duas eu tenho uma na isca transferir e tem uma na caixinha que já fiz vídeo dela que eu peguei no núcleo de ápice aí tá aí ó para evitar elas serem atacadas elas mudaram de bairro vieram para cá para evitar ataque de abelha limão pensa num bicho ordinário abelha limão tá ou não dá pra aceitar e essa abelha tá perto da casa dele atrás lá tem uma área verde ela tá em algum lugar lá e achou a rota vamos dizer sim agora tá atacando direto lá é vamos ver que a gente faz né para resolver o problema aí tem vários vídeos na internet aí que obstrui dificulta a passagem dela mas quando ela chega para atacar ela ela ataca mesmo mas esse aí só um vídeozinho mesmo mostrar aqui a 11 abelhas já tá aí aqui no hotelzinho para ficar livre do ataque da abelha limão